Em relação ao book de Cris, como fica a questão do indexador? Vocês têm preferência? A gente sabe que na indústria, por exemplo, tem teses que são dedicadas. Eu sou CDI, o CDI bateu 2, Selic bateu 2, e o gestor tinha a carteira toda centrada em Cris CDI+. Você tem preferência por algum indexador? Você entende que tem algum indexador que tem vantagem competitiva e vai dominar a carteira na maior parte do tempo? Qual é a cabeça de vocês para isso? Legal, vamos lá. Primeiro que eu não tenho essa restrição. É um assunto que a gente já discutiu várias vezes na XP. Fazer igual outros gestores que têm mandatos, como você comentou, só CDI, só IPCA. Eu acho que é interessante fazer esse tipo de coisa, mas lá dentro a gente não tem essa restrição. Então, nossos regulamentos ali são bem amplos, tanto o XPCI quanto o Maxi Renda, por exemplo. Posso alocar CDI, IPCA. Então, vai de acordo, respondendo a sua pergunta, vai de acordo com o momento de mercado. Então, hoje, por exemplo, eu entendo que a gente está num momento ali, vai ter IPCA aqui super fraco, estamos com IPCA muito fraco. Então, para fundo de papel ali, que é indexador IPCA, isso acaba sendo ruim no curto prazo, porque a nossa distribuição é momentânea, ela é muito fiel àquele IPCA. Saiu o IPCA lá, enfim, super baixo, depois de dois meses, eu vou compor minha base de distribuição de rendimentos com base nesse IPCA fraco. Então, o que eu analiso ali? Para escolher o principal driver, se é mais CDI ou IPCA, a gente vai olhando o mercado de forma dinâmica. Nesse momento, eu entendo que deals IPCA, principalmente com essa visão de ganho de capital, está muito interessante. Por quê? Porque a B está extremamente estressada, então, a gente está com nível de B ali de 6,70, 6,50, enfim, fica sempre nesse range, sempre não está nesse range já há bastante tempo. E a gente entende, quando a gente olha para trás e vê qual foi o high da B, que foi ali basicamente a época da Dilma, ali estava a 7 e tanto, então, a gente entende que se pegar isso como base, claro, que tem outras questões que têm que ser analisadas, toda a parte fiscal do país, todo o compromisso político, fiscal, etc. Então, esse negócio pode piorar ainda mais. Mas a gente entende que a precificação já está precificando todo esse estresse já de mercado local e externo. Então, tudo isso para dizer que, originando operações IPCA+, a gente vai conseguir bons deals para poder vender no mercado secundário com ganho de capital. e considerando que em algum momento a gente tem ali um compromisso um pouco mais forte com o fiscal e essas Bs comecem a fechar um pouco mais como níveis históricos que a gente já viu de B ali mais perto de 5 ou algo do tipo, se acontecer isso, a gente vai conseguir fazer um baita de um ganho de capital. Claro que esse não é o principal driver para a tomada de decisão, mas a gente entende que, moral da história aqui, tem muito mais para fechar do que para abrir a B, esse que é o ponto. Então, a locação vai estar em um momento ótimo ali da curva. Isso que você trouxe é uma visão legal, porque se você estivesse vendo, priorizando, por exemplo, a distribuição de dividendo no curto prazo, que normalmente é o que a pessoa física busca, ah, eu quero o dividendo no curto prazo agora. Você ia fazer o quê? Você ia pegar a carteira e colocar mais de CDI. Mas o que vocês estão vendo é, o que é o melhor a médio e longo prazo? O que vai me trazer mais retorno a médio e longo prazo? Porque é isso, no final das contas você quer um cliente que você acredita que o seu cliente vai estar com você ali durante uma jornada, né? Então você quer maximizar esse retorno que o cara vai ter a médio e longo prazo, não no mês que vem. Então, às vezes, eu costumo dizer, disse isso inclusive hoje na live. Eu falei, olha, cuidado para não estar com foco muito grande no curtíssimo prazo, porque você deixa grandes oportunidades para ter bons retornos a médio e longo prazo passar. Então, esse é um ponto de vista muito legal, porque se você estivesse olhando a distribuição do próximo mês, dos próximos dois meses, estava em CDI, né? Com dinheiro que tem que ser naturalmente um dinheiro mais paciente que você está colocando no ativo. É um produto listado em bolsa, é um ativo de risco no final do dia. Então, precisa ser um dinheiro mais paciente. E aí, deixa que o gestor faz essa alocação pensando nesse... Para amadurecer da melhor forma possível. A grande vantagem é que a gente não tem, felizmente, aquela dor de cabeça que o gestor de renda fixa tem, né? Tem o vértice ali de 30 dias, ou, sei lá, D2, D30, D180, D30, D60. Tem um LM que o gestor está lá ficando careca, puxando o cabelo, pô, estou ferrado aqui, etc. Eu não, assim, a gente tem um passivo perpétuo aqui, né? Então, vamos trabalhar. Não tem nenhuma pressão para bombar o rendimento. Claro que seria excelente, porque a cota reage muito rápido. Mas é o que eu falo sempre para a turma, para o meu time de gestão. Eu gosto de criar buffer de ganho de capital. Então, é isso. Se eu consigo alocar muito bem um caixa nesse nível de spread sobre essa B extremamente estressada, naturalmente, teoricamente, eu vou criar um buffer de ganho de capital. Nessa estratégia que eu comentei de vender o crédito no mercado secundário. Então, é isso. A gente vai criando aqui um buffer, porque no final do dia é isso que gera realmente o ganho de capital grande para o investidor. Porque são dias de duration longa, né? Se a gente faz um BTS com uma grande companhia, AAA, etc., uma empresa listada de 12, 15 anos, um dia eu vou ter uma duration de 6 anos. Fazer uma compressão ali de 100, 150, BIPs em cima de uma duration grande, isso gera uma base de distribuição de rendimentos muito grande por conta desse ganho de capital que eu faço na venda do CRI no mercado secundário. Então, isso é que vai realmente fazer uma grande... Vai fazer verão por nossa distribuição de rendimentos. Agora, se pegar... Vou pegar o CDI, porque eu estou olhando no curto prazo. É ruim? Não, não é ruim. Mas, assim, isso vai queimar muito o resultado muito rápido. Então, é um pouco do que a gente analisa. A gente sempre está muito grudado ali com o time macro da XP Asset, nos calls matinais, no morning call, entendendo ali como é que está a inflação, como é que está o crescimento de PIB, etc., para entender o cenário macro mesmo e tentar operar melhor uma gestão ativa ali no Maxi Renda. Legal. Uma coisa aqui para vocês entenderem aqui que o André comentou, ele falou, pô, a gente tem um passivo perpétuo, coisa que, uma vantagem, principalmente para quem está tomando a decisão ali, fazendo a gestão, que alguns gestores não têm, fundo normalmente de prateleira ali de plataforma, que é o seguinte, vamos pensar aqui um gestor de crédito privado que está lá dentro da aba fundos de investimentos, você tem que ir lá, abrir e aplicar. Pô, tem lá 500 milhões de reais. Aí ele fala, pô, vou comprar aqui 500 milhões de ADB, entre eu fazer uma diversificação ali em vários ativos IPCA a mais 8% de longo prazo. Passa por um período de 3, 6 meses negativo, as pessoas, esse gestor aqui perdeu a mão, não sabe o que está fazendo, teve resultado negativo ou pior do que, abaixo do CDI, começa a resgatar. O cara precisa vender os papéis dele, que estão no nível de taxa muito atrativo, para fazer frente aos resgates. E aí nem deu tempo dele maturar a tese dele, ele teve que resgatar e se desfazer dos papéis a uma taxa ainda mais atrativa. Então o fato de você ter um... Ah, no fundo imobiliário não, fez a emissão, o dinheiro entrou, para você resgatar, você pode resgatar, em dois dias o dinheiro está na sua conta, mas você vai precisar vender para algum outro cotista, o dinheiro não sai efetivamente do fundo. Isso dá mais tranquilidade para a gestão fazer um trabalho, no final das contas, melhor, que é visando boa rentabilidade a médio e longo prazo. Então essa é uma preocupação que o gestor de um fundo listado, um fundo imobiliário, como o caso do MXRF, não tem. Então, vamos lá. Obrigado.